Então aqui agora, vamos de Drica. Bom, ela tem manutenção reduzida para os arbóreos, dríades e afins, né, manutenção aumentada para os elfos. Começa com o Umbar, todas as unidades de elfos são sob encanto, portanto perdem o período de combate e se tornem indispensáveis. Ordem pública menos 5, para a província inimiga local, força da arma mais 10% para dríades e ataque corpo a corpo mais 5. Ela tem uma unidade de lobos gigantes, dos elfos não tem isso aqui, pelo menos eu não vi lá. Também legal, vamos deixar a evasão no caos lendário, embora a gente não vai chegar até lá, mas eu vou deixar no lendário porque, sim. E... let's go. Há boatos preocupantes chegando das longínquas fronteiras do Império, falando sobre árvores que ganharam vida e estão sedentas por sangue humano. Porém, sabe-se que a fúria angustiada das dríades nunca é arbitrária. Elas não distinguem o bem e o mal, apenas confrontam todas as ameaças externas ao reino da floresta, principalmente os que tentam colonizar as terras. Dricka muito observa as atitudes dos Azrae e de Atel Loren, e está confiante de que vai enfim obter sucesso em cumprir a vontade dos velhos anciões. Dricka muito líder dos triados, embora você tenha sido exilado de Atel Loren, seu propósito aqui é claro. Os homens do Império brilhanteam e cumprir os verdes, que estão se sentindo desde o passado esquecido, sem desigual de sua folha. Núrgam as ruas do mundo com sua floresta. Mas seu verdadeiro inimigo sempre vai ser o Azrae. Eles acreditam ser os alianos da floresta, mas são tão irreleváveis como qualquer interoper, e não devem ser confiados. Tear down their halls, finish what Goedil started. Above all, Atel Loren must be your final goal, for the Oak of Ages will surely wither in the meddling hands of the Elves. Instate yourself as its true guardian, and make them rue the day they trespassed upon your sacred home. The Azrae are pretenders, Briar Maven of Woe. It is time to show that your kind are the true sentinels of the forest. Punish your enemies, bring life back to the woodlands, and bloodshed to those who dare oppose you. Ok, depois é só até motivado, velho. Tá, Priola. Bom, diferente das irmãs, ela não vai ter a... Ela não vai ter a bagaça da Forja, né? O que é isso, Briar Maven? Mas, peraí. Ixi, tecava tudo. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ok, o jogo não falou que você tinha isso aqui, velho. Você pode dar upgrade nas driads. Nas unidades de árvore. Ok, sua campanha ficou um pouquinho mais interessante agora, velho. Só um pouquinho, e isso não é mod, tá gente? Só avisando aí que vocês acham que eu ponho mod em tudo? Isso aqui não é de mod, não, velho. Dano perfrante, exigência física reduzida. Bom. Guardiã da Deepwood. Eles vão falhar. Sivla Krasnia. Sivla Krasnia. Que? Que? O que é isso? Um reanimar os mortos de chamar espírito selvagem, meu. Caraca, velho. As campanhas de senhores grátis, velho. Tão incríveis, velho. A anterior a essa foi a do Henrique. É puta campanha divertida, hein. É um senhor gratuito, velho. E agora dá drag aqui com... Eu achei que não ia ter mecânica nenhuma, não, velho. Realmente não olhei isso aqui quando eu gravei a primeira vez, velho. Caralho, velho. Ficou muito melhor agora a campanha dava pra mim, velho. Vou pegar mais um lobo, foda-se. Lobo. Ela tem morcego das cavernas também, que ela pode usar. Olha. Vou pegar tudo. Ela tem umas corujas aqui, tem uns grandes falcões. Que da hora, velho. Na real, não conseguiu isso aqui não. Faz negócio de dinheiro. Corre mesmo. Corre que o bagulho tá louco pro seu lado. Vacina! Tem a drift aqui que é vacina. Vocês viram ali? Vacina! Bom, as unidades dela eu não cheguei a ver no campo de batalha, mas eu já tô vendo que tem tudo em vídeo de vanguarda. As morceguinhas diferentes. É, o morcego é igual dos vampiros. O lobo é igual aos lobos polares de Norsk, só muda a cor. Legal que eles colocaram variação de cor, não fica tudo na mesma cor. Porque normalmente quando eles lançam uma unidade de monstros igual a essa aqui, Todas as unidades normalmente tem sempre a mesma cor, né? Legal o que tem aqui, ó. Tem marronzinho, azul, preto. Legal. Gosto de variação de cor nas unidades, velho. Tá, Driads. Todas as Driads mega ruim da cabeça aqui, igual a... A Drika, né? Aí, ó. E a Drika aqui. Um pouquinho maior que as outras. Ela pode invocar a Driads. E aqui tem um homem-árvore. Zoadão também. Bonito. Eu até falei no vídeo do YouTube lá que essas árvores aqui parecem muito aquelas que tem no Warcraft. Que os sátiros ficam corrompidos, corrompendo elas depois. Lembrou muito isso, velho. As árvores da Drika. Corre ali, galera. Corre ali, corre ali, corre ali. Lobos vêm pra cá. Contra a Kira! Contra a Kira! Corre ali, corredores! Abal como a Hila zombi. Contra a Kira! Ela começa com a Lorda Sombras. A rhetoric da Kira! Respecabe alide! Respecabe a Tramquia! Cabeça-se! 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 Eu sou o Jardim! Eu acho que a graça, agora que eu coloquei o mod ainda as unidades de HOMEM ARVOR DE ARQUIE FLECHA Eu jogaria tranquilamente a campanha inteira com ela sem nenhum elfo Ela odeia elfo! Eu ouço você! Eu! Eu não posso te encontrar! Eu não posso encontrar! Estão indo para baixo! Olha lá! Caralho! Aí sim, animações top! Gostei. Olha lá, saí saindo do chão para bater no cara, é muito legal. É assim que eu imagino uma árvore lutando mesmo, taca tudo e foda-se. Espera aí, estou gostando de ver isso aqui. É para onde, por média? Cara, os senhores grátis estão vindo muito alta qualidade, sério. Desde o Ink lá, acho que a Repunse também é grátis e a campanha dela vem com mecânica única. Meu, está incrível. Tá, as opções de pegar a floresta são iguais, as dela. Clã bizarro já era. Chega de bizarrice. Já liberou mais coisa de espírito selvagem aqui, top. Adorei esse negócio. Tá, o que você tem demais aqui, minha consagrada? Deixa eu ver essa parte de cima que é a que importa, né? Tá, buff para as drizes, o que eu esperava. Incitação da ira ganha maior alcance e as drizes invocadas não degradam mais. Pfff, nunca degradaram, meu querido. Mods. Bônus de investimento mais 20%, força da arma 12%. Substituir a passiva sob encanto por encanto insidioso para todas as unidades dos elfos. Ah, chance de emboscada maior. Casamento e pavor em buscar em florestas. Transtorno de traquineiros. Novamente com os inimigos que se mexam. Liderança dos inimigos para as unidades de elfos, menos 8. Liderança mais 8 para as árvores. Mais uma carga para invocar driads. Coração sombrio. As feras da floresta sentem as emoções de uma árvore e criam empatia pela dor deles ao longo das eras de perdas. Isso aqui é para bufar os monstros. Não bufa as drizes, nem tanto. Então por enquanto eu vou pegar alcance de movimento. Flecha de kernels. O que é isso aqui? Aranha gigante. Ok. Já prevejo a galera aumentando esse grupo aqui, viu? Pode ter certeza que vai vir mods de mais monstros selvagens para a drika chamar, velho. Pode ter certeza, velho. Bom, eu já vou começar pegando esse aqui que faz as drietas causar dano de veneno. Porque vai ficar top. E aqui eu vou colocar... Bônus contra infantaria. Aspecto de salgueiro. Salgueiro é um arauta da primavera e um canal para forças vitais capazes de firmar árvores contra as mais terríveis circunstâncias. Olá, Rafael. Você veio ver o macaco? Macaco! Olha o macaco! No caso não tem macaco, só tem árvores, velho. O Zane tem que dar 90 a 10. O que é isso, mano? 90 para mim e 10 para vocês? Tá bom, mano. Eu vim pelo String Raiders, na real. Olha lá. Esse cara gostou da parada. É legalzinho, mano. Vocês colocaram 90 a 10. 90 para mim e 10 para vocês. Tá bom, vamos seguir esses termos então, velho. Deixa eu mudar aqui rapidinho porque cadê? Não dá como deixar nisso. Inferno. Criminoso natural ou incêndio repentino assalou a floresta. Você pode conter o avanço do fogo. Mas não há tempo para salvar tudo. Escolha o que deseja preservar. Aí é foda. De fato. Oh, meu Deus. Conter a sua causa, onde você morre, antigo. Um número limitado de beijos e espíritos de floresta podem ser rapidamente submetidos à sua parte. Mesmo quando em território inimigo. Top. Os ramos do teios são suaves, mas geram frutos letais. Aí. Agora a gente vai ter dano de... De veneno para as nossas diguetes. O que que tem aqui para bufar as diguetes? Perto. Infantaria... Pior que para as diguetes não tem nada. Só as unidades élficas. É. Podia ter alguma coisa, né? Então, sei lá. Vou pegar um monte de movimento que eu sempre gosto. Imperiais. Acho que vão conseguir alguma coisa aqui. Eu queria acordar os outros bichinhos. Falou, mago. Boa noite. Meu Deus. Caralho, bicho. Até que já tem vampiros no exército? Não é vampiros. Morcegos das cavernas. Pegarei um open. Cadê seu pistoleiro? Esse aqui. Esse aqui é a unicunidade chata para mim. Vocês vem para cá. Dano veneno e dano mágico, será que está forte minhas lindas? Talvez Pega a pistadeira Sai da frente satanás! Uau, meia meia Deveje-me! Minhas lindas, Zoro! Você pode colocar aqui Esse daqui não vai ajudar nada Crescimento aumentado, põe esse aqui Quais são as melhorias para o Homem Árvore? A mesma coisa? Velocidade reduzida, aumenta a resistência ao ataque da distância Mais armadura Menos dano perfurante, mais defesa, mais dano da arma Pô, mas 250 a mais dano da arma é foda, velho Dano perfurante da arma, mais 75 Mais velocidade, menos resistência física Você já tem 20% Então não ficaria tão ruim Com esse daqui Defesa contra investidas, é uma boa Caso a gente pegue uma cavalaria Com esse daqui Está subindo a mata A gente só precisa de... Tem 3 ainda, velho Nossa, esses daqui são 5 cidades em volta Quer dizer Charmei com os hostis, 3 Só tem 2 Qual que é a terceira? Ué Nenhuma floresta é longe, velho Então perto é... Irrelevante falar isso Você piscou se está lá, velho Ah, esqueci de mostrar uma coisa importante para vocês Pera aí, pera aí, pera aí Para tudo, para tudo Não, pera aí, rapidinho A floresta faminta Seus olhos e ouvidos nas margens da floresta emitiram um alerta A uma aglomeração de milicianos em um acampamento próximo No passado você enfrentou os homens do velho mundo E o resultado foi um banho de sangue nas terras humanas Logo eles têm motivo para temer nossa raça Seria sensato atacar primeiro Antes que ele mobilize uma força total Esse aqui que é os encontros que o mago estava falando que alguém ataca Mas eles avisam no encontro Quando vai te atacar ou não Senão é inofensivo Faça os homens se arrepender de mexer com os espíritos da floresta Ok, então agora para tudo Para tudo Para tudo Atenção aqui Atenção, olha aqui, hein Olha aqui Atenção Tá vendo aqui? Beleza, né? Então, esta parte aqui Da montanha Antes só tinha isso aqui Não tinha nada para cá Esse corredor inteiro aqui Desde aqui de cima Até aqui Descendo aqui Descendo aqui Descendo aqui É... overall Província Nova Então, se você estiver jogando de Arkion Você fala assim Hummm... Não to afim de atacar o Império Acho que eu vou luchar para os anões Você pega o Archeon, que começa aqui Você desce aqui E pronto, tá nos anões Sucesso, não? E aqui é onde tem a região da... Que é o esconderijo da... Como é que é o nome da cidadã? Esqueci o nome Neferata, a dos vampiros Então o mapa tá se expandindo Temos aqui, acho que é Shadowlands o nome Que é uma das províncias dos anões do caos Mas ainda não tem todas Mas tudo indica que vai vir mais coisa aí E pelo espaço aqui livre Eu acho que a gente pode esperar Mais uma expansão de mapa Antes do terceiro jogo O Archeon com mods é jogável Espírito, o Archeon O cara tá me saqueando aqui, né, velho? Maldito Que maldito! Crenca é catapra! Crenca é catapra! Crenca é catapra! Lâmina do pavor, salmina foi roubada De uma banchida atumada Quem tomou uma canção de Ninar Sombria para uma criança perdida Agora a Lâmina também canta E berra ao atingir o inimigo Espírito poderoso, os outros que caminham na sua espécie podem ser donados como brinquedos para garantir-lhes benefícios que vão melhorar a sua capacidade de habilidades. Espíritos da Floresta Mais um lobinho Lobinho, faz o lobinho Faz o lobinho Fala lobinho Mais terra para os anões, exato Vou ter que voltar ali agora para resolver esse encontro antes que os caras venham de graça e me ataquem Vem! Vem! Agora deve estar subindo, né Dois territórios hostil Não sei qual ele tá falando, só tem um indo para o território hostil Vem! Só com um monte de que a gente ticapeta Ué, mas é assim que joga de caos Daqui a pouco você vai lançar mod e você vai ver pro caos que o Arkham vai poder teleportar de um canto a outro Igual os elfos fazem, velho Esse cara vai criar algum jeito de fazer isso, pode ter certeza Cara, essa aqui não é assim? Como é que ele tá essa aqui não é assim? Ele tá no único pixel que eu não tô vendo aqui Dizendo que naquela região chegou mais terras, vamos dizer Eu acho que só aquelas ali, velho E fora as florestas, só expandiu pra cá E é isso E as florestas de novo que tem aí, né É, aparentemente os cara tá aqui quase na ofensiva, velho Precisamos retornar ali Como é que esse maluco tá saqueando, é assim, velho Ah, ele tá aqui embaixo, corno, velho Eu vou ter que deixar ele pegar as dedos Porque eu tenho que voltar pra floresta, velho Vai atacar ali A Maria? O que que tem a Maria, Adriga? Você tá falando da Maria aí, velho É, ele vai provavelmente atacar essa, hein A Sualha Quando der a gente volta e pega de novo Será que tem muitas pessoas nesse encontro ali, velho Tô com medo Já que eu não tenho 357 arqueiros jogando de Drica Drica, 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 sei lá como é que eu prefiro falar o nome dela Invasão iminente E aí, aí o jogo trolou, velho Por um pixel Eu não pego a parada O que se eu vim em marcha? É lá, tá feito Emboscada, de grátis Tô ligado Tô ligado que você dava sub aqui, velho Você gastou o Prime? Já que você voltou aí, velho Já que você voltou aí, velho Já vou aproveitar e fazer a mendigação astral aqui, né, velho Desenrola o bicho aí, velho Passa o Prime que ninguém se machuca, velho É o seguinte Não acertava, não tá mais, eu acho, né Mas os outros caras do Calo Distribuiu você pode teleportar pra lá Aí funciona Assim, nesse caso, tudo bem Dá pra considerar Tá, vamos lá Primeiro Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Ahn Essa galera aqui Essa galera aqui Cavalaria Falagelantes Vem aqui Atira esse cara aqui Flash de colonos dele Pode atirar uns falagelantes que não tem armadura Morcegos Vem aqui Drichas Joga aí, velho Hum, onde eu vou jogar isso? Sai da frente, satanás! A batalha durou dois segundos Escucha Escucha Sube quem tem estrelinha? Não, aí depende do canal, vejo. Todo mundo que tem Prime tem a Coroa. Perdeu muita batalha? Acho que sim. Persegui os caras aqui, porque eles vão fugir. Ainda bem que ele está sem montaria. Esses cachorros diferentes dos Skaming, eles não tem nenhuma difantaria, nem ataque perfurante. Então, os Skaming são os cachorros mais fortes que tem no jogo atualmente. Acabou. Não dá para usar os cristais como defesa, porque os caras não ficam parados, eles são burros. Força de represália imperial. Essas comédias. Os caras acham que estão fazendo o quê aqui? Passeando na minha floresta. Coloca aqui que eu vou... Opa, peraí, o que é isso? Calma, calma, calma. A ramificação perfurante. Não há couro ou armadura que resistam à fúria perfurante dos braços selvagens das deias e arbóreos. Dando perfurante mais 3 para dríades e mais 10 para unidades de arbóreo. Bravo. Mata dos grifos. Uma guarniçãozinha bem-vinda. Só tem 11 aí. Pô, queria liberar aqui os grandes falcões, velho. Ou as aranhas para ver como é que elas são. O que é isso? Uma cobra, velho? Maria! 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 Eu acho que vou colocar esse daqui que aumenta o dano da arma 250, foda-se, velho. Vai perder o dano perfurante ali, mas... Ainda assim vai ser um monstro sinistro, velho. Vai perder o dano da arma 250, foda-se, velho. O que não é isso? Hoje, velho, é isso aí, gente Galera, você que está aqui, que não assiste lives com frequência Que eu imagino que tem gente aí que não assiste lives com frequência Todas as campanhas que estão no YouTube No canal, caso você não saiba que tem um canal no YouTube Youtube.com.br A gente tem várias campanhas de Warhammer feitas lá E você não precisa Esperar as campanhas lá pra assistir Eu faço campanha de Warhammer direto aqui na live Então pode aparecer quando vocês quiserem Estamos aí Fazer stream é basicamente falar sozinho Por isso que ninguém é normal A liberdade de Coedio Saquei a seguinte região, Midden High, longe pra caralho Em Ateolore, em associação de Drica Drica, Drica, sei lá Com o vingativo Coedio, um homem árvore Ancião, não é nenhum segredo A traição que ele cometeu contra o Zazrei não foi esquecida E as mulheres sussurram Que a ilha de Coedio jamais será contida Enquanto ele segue preso com suas servas Driedes na Mata Virgem Drica se mantém inabalável no cumprimento das ordens malévolas do ancião no mundo exterior Poucos duvidam do desejo de Coedio De voltar a ser livre Ninguém mais tem consciência disso do que a própria Drica Ligada ao grande ancião Desde os muitos séculos de seu confinamento Ela perambulou pelo velho mundo Em busca de uma infinidade de poderosas relíquias nos reinos dos homens Para destruir as proteções nas vias pedras Que prendem Coedio ao Mata Virgem Restam poucas relíquias para Drica concluir sua tarefa A presa de Taurofi Localizada em algum lugar da parte interna do império Cantarola uma canção mundana para ela Chamando-o na escuridão Drica sabe que direção tomar Mas na localização exata da relíquia Desde as bordas da grande floresta de Dracwald Até a floresta de Arden A sanguinolência de Drica é familiar aos humanos Mas chegou a vez do povo de Midland Conhecer suas atrocidades com os próprios olhos Bravo Morai-Hegg é a Moira Também conhecida como a Moira Morai-Hegg é a única deusa do panteão élfico Que não é nem Citarai Nem Kadai E nem Karai Bardo afinado Um rimador renomado apareceu em suas terras Enquanto circula pelo povoado Os versos vulgares dele espalham igual a peste galopante Levantando os ânimos dos moradores A ordem pública aumentou por consequência As árvores estão tudo dançando E os caras pararam de me saquear aparentemente Só vazaram A gente poderia cortar caminho aqui por cima Desculpa aí, tá lá o Backland Pegando um atalho aqui Morcego pra Batalha na Muralha Estou aí pro Hebrei O bônus aqui é só com os de recrutamento reduzido Não é possível Vai ter um 2 pra libertar ele? Não sei, velho Na batalha customizada dela Eu não lembro de ter visto nenhuma unidade diferente Ah lá, agora o Kleber tá com o símbolo de sub de outro canal aí Ah lá, ah lá Traidor 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 Admitis? Ah, então eu tô tranquilo Uff, que susto Susto Comboio imperial, o que? Que pôr de comboio imperial é esse aí, velho? Que pôr é um comboio imperial que tá aqui, velho? Ah, peraí Mais dano perfurante, mas tira resistência física, né? Eu gosto de resistência física Mas eu não li o de perder velocidade, nem tanto Cadáprar Cadáprar Eles têm um morteiro, mas nós temos morcegos Aqui não apareceu Nenhuma águia, não, né? Apareceu aranha Mas eu gastei o dinheiro Merda Ah, tá bom Traidor Em nome do Empire Não em meu jeito Ah, tá bom Vou virar ainda depois da batalha só Ok, vamos atacar esse portão aqui mesmo Vocês que tem mais armadura Fica aqui A Drick também pode subir a escada, né? E aí depois o Homem Árvore vai ali quebrar o portão pra gente E aí sucesso Drick sobe aqui Vocês três sobem aqui E vambora Homem Árvore, vamos dar ali Só tem uns arqueiros ali, mas a gente pega os nossos besteiros Oh, contrário A gente pega os morcegos Gasta as flechas aí, vacilão O morteiro deles tá com uma proteção lá, né? É, isso vai ser meio chatinho de quebrar Beleza, estamos pegando aí as unidades de besteiro deles Vocês podem se aproximar aqui também Arqueiros pra devolver o fogo neles Um correio ali Legal que esses morcegos não são morto-vivos, né? Então eles não derretem por estar perdendo a batalha É bem legal isso aí Porque afinal, se tem uma unidade de versão morto-viva Tem a versão viva dela, né? Nada mais justo Portão quebrou Quem vai segurar a minha árvore aqui? Quem vai segurar esse pau enorme que tá entregando na muralha aqui? Quer encontrar o quê? É, Deus É 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 Cleto Rasta, Cabeça de Gelo Olha a pedra Os deuses do imaginário Sim! Descubra! O namorado não precisa de mais ninguém Você segura? Ah, então beleza Segure com cuidado Sai dai morcego, sai dai Uh-eus-te Os deuses cuidem dessa horses Que dia! É isso! Marmaster,Net-O Está escumado! Som presidenta Iaura na criança Se não estiver pronta Tive que peço Eu posso correr aqui logo desses monstros, os monstros humanos não somos nós no caso, na verdade os humanos são os monstros. Desce aqui vocês, Dritja pode brigar com o cara sozinho aí. Dritja pode brigar com o cara sozinho. Não, não, não! Tem um espinho! O que eu estou fazendo no portão? Os lobos! O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo no portão? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O poder da espalha! Atirem nos pingardeiros deles ali E pode descer todo mundo Deixa o seu ladrinho te abrigando aqui O Antepsis e o General Caio Ok, esses cachorros estão quebrando o portão muito rápido Socorro Quebrou, olha Estou 2 segundos batendo ali Sai da frente Satanás Oh meu Deus Sai daí Sai da frente Sai da frente Sai da frente Oh meu Deus Oh meu Deus Onde está? Onde está? Corra! 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 Os deuses têm um ato de nós! Corra! 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 Drakkar! Drakkar! O VV! CELAR! Menem, senso! Pela da Alvorada! Uma pele preciosa que brilha com a Alvorada dizem que o portador é resguardado por um campo invisível! Muito legal! Pela da Alvorada! Podemos colocar aqui o buff para as drogas depois! Mais buff, né? Treinamento para ela ficar mais sinistra também! Espírito! Espírito! Agora a gente pode colocar... As aranhas! Que tem dano de veneno e perfurante! É perseguidor! Você pode substituá-las por um cachorro, por exemplo! As aranhas! E ela roxinha! Que legal! Muito bacana! Maria... Maria Query! Maria Query! Tch! Hmm... faz isso daqui! Tem mais guarnição! O Cacifra! Tch! Agora a gente pode colocar... O que? A construção das igrejas já está feita! Espectro-tronco, esse aqui né. Espectro-tronco-malévolo. Então vou melhorar esse aqui, vou pegar Espectro-tronco. Substituir esse elfo que está no meu exército aí. Tem skin também? É, skin talvez você realmente tenha como altaria. Ih, olha lá quem veio. O famoso Asrag e o aniquilador. Não vai aniquilar nada aqui não, meu querido. Esse cara vai se matar aqui agora. Cadabra tua! Oster Mark virou história né. Agora a gente pode ir para outra floresta velho. Provavelmente é de Laurilorne lá, já que eu tenho que pegar a cidade ali para fazer a missão de Midland. Esse comboio imperial eu não sei qual é essa não velho. Será que é da missão da busca aqui? Essa aqui é a região? Acho que não falou nada de comboio na história. Isso, aqui é a Amidein. Agora aqui... Espinhos perfurantes. Cedo ou tarde os espinhos e ramos farpados encontram o alvo. Neste momento a fúria infinita da floresta se manifesta. Então aqui a gente pode colocar aqui. Vamos voltar para a floresta aqui. . Vamos se preparar para... A viagem. Acho que dá mais renda, vai ajudar. O Azag, acho que o'az-ra. Será? Aí no principal da gente. Você ta em guerra com o que se levou? Cê ta em guerra com o Clã Gretos? Algum Clã Skaven novo, que tem nas montanhas a leste aqui. Tem uma facção de vampiro nova também ali na direita. Vim! Como é que está a recuperação da mata aqui agora? É, está suavão. O Naughty Lorne deve estar sinisticamente de guarnição. Até que não. Bom, qualquer coisa que dê velocidade acho que vou ter que colocar aqui mesmo para perseguir os arqueiros dele. Perdeu um pouquinho da resistência física aí, mas tudo certo. Colocaram duas bombas no norte, aí os caras estão querendo me matar no Stream Raiders aí, bicho. Eu gosto do Stream Raiders porque ele é a parada perfeita para a temática do meu canal, que é um jogo de estratégia, guerra e afim, tipo Warhammer, por exemplo, que é o mais jogo. Ele encaixa perfeitamente na temática, velho. É literalmente a gente se juntando para dar porrada nos inimigos, velho. Mas sabe, mas eu estou dizendo que ele chega no internacional. É fatal, ó. Isso. É altra. O que o uso é doi, co? É diferente essa gente porque o uso da fação é real, Encontro na floresta. Ih, apareceu uma bem agora que eu tava preparando pra sair, velho. Arrumou isso uma possível ameaça à raiz do mundo nessa região. Pelo visto o risco não é iminente, mas seria sensato investigar a situação caso você tenha alguma tropa disponível na área em questão. Vamos dar uma investigada, velho. Já tô aqui mesmo. Quem bate? Vampiros. Um rei carnação estrigou e acompanhado de solos de canibal foi avistado na floresta. Apesar de sua força de forma monstruosa, a história deles é lamentável. Estão fugindo da perseguição de seus irmãos e em busca de refúgio. Por isso não parece que pretendam ficar muito tempo na floresta. Ao observá-las à distância, você poderia mostrar às suas forças que elas não precisam temer esses infelizes. Ou poderia puni-los pela profanação como os espíritos da floresta, sem dúvida, insistiriam que fosse feito. Poupar. A gente ganha relação com os quantos vampiros. Imune a psicologia e lutar contra eles pra todos os exércitos. Só que a gente perde liderança quase-lhes, que eles vão ficar putaças. E atacar. A gente pune eles, que eles vão odiar a gente. E ganhar liderança. Obviamente que eu vou atacar, né, velho? Esse cara acha que vai ficar passeando aqui no meu lugar. Vai passear, sim. Ah, eu vou só resolver isso aqui. Só tem carne de sal, velho. Pô, morreu todo mundo, mas não morreu todo mundo, né? Pra variar. Só me dá aqui, meu. O que eu sou o Cadabra? Cadabra. Troia, Fraxina. Drit, qual o seu Pokémon preferido? Cadabra. Pior que ela falou invasão de Karniçal é o Karniçal. E bem nessa hora entrou um Karniçal é o Karniçal. E o Karniçal é o Karniçal. Traica, Kira. Aí, coloca aqui. Liberou o Tarain, hein? O TARANHA Só tem menos força da arma, menos velocidade e menos investida, mas... No geral ela é uma unidade melhor de perseguição, velho Aí é um negócio que eu tava na dúvida e realmente agora eu fiquei surpreso, velho Só homem árvore pode comandar o exército da Dricka Detalhes que fazem diferença pra facção, velho Aí realmente faz sentido, velho Não podia ser de outra forma Ah, eu posso pegar um aspecto de tronco agora aqui Eu já tenho ela das sombras, né, então vou pegar um das feras Lamento dos desesperos Cortejo de picanços Ou vida Fulgor de luminíferos Tira a resistência da magia dos inimigos locais Aumenta o dano da arma Cantar o corpo pra corpo e dano pra frente da arma constantemente das unidades Isso aqui é muito bom, velho Eu acho que tem uma das... Eu acho que tem uma das... Dreads Esse dinheiro eu acho que eu vou guardar As rags tá vazando Acho que ele vai atacar quis leve, velho É, tem uma unidade que tem um cooldown gigante no Stream Raiders normal, velho Mas, pô, a gente começou tudo com um super rapato sem nada, velho Agora tá todo mundo aí já com umas unidades boas de elite, velho A gente tá melhorando, velho Daqui a pouco a gente vai deitar todo o boss na porrada, velho Ah, tá. Entendeu Não sei pra onde esses vampiros tão indo, velho Parece realmente os vampiros do evento lá que apareceu Que tão correndo aqui na floresta pra fugir alguma coisa Ecocídio O Império invade a floresta por todos os lados Como sempre foi desde uma espécie primitiva E parasitária dos humanos Começou a conseguir cidades e poluir as terras em que habitam Enquanto eles arrancam as árvores da terra E aram o solo fértil Outro olhar das nossas presenciosas mudas Você ouve o choro da flora clamando por você Em busca de vingança A Mata Abélica capturou alguns homens do Império Eles foram arrastados até sua presença, gritando e temendo pela vida Ótimo, mas o que você deseja fazer com eles? Ué, tem que fazer outra coisa? Fazê-los de exemplo O odor da carne e transformá-los em fertilizantes Ai, velho Vou transformar em fertilizantes O Império deseja cometer ecocídio para subsistir A floresta derramará o sangue deles Pelo mesmo motivo Já era, vira fertilizante Dois minutos, tem tempo ainda Eu acho que agora vale a gente vir para Laurilorne, né, velho? Acho que vou esperar um turno só para ficar o exército full Porque ele está levemente machucadinho ainda E eu vou deixar o Homem Árvore cuidando para mim aqui da Mata dos Grifos Seria legal pegar uns grifos selvagens para invocar a pessoa, mano, aqui no negócio Os grifos selvagens acho que ser show, hein, mano Deve ter grifos selvagens nas telas do Império Não é preciso que ela domesticou tudo, velho Que aí você pode ter uma cavalaria sem ter a... A cavalaria elfica Posso ser o Homem Árvore? Pode Quem sou eu para discutir, né, velho? Relaxa, gente Tem 1 minuto e 20 para a batalha ainda, velho Beleza, Cleber Muito obrigado pelo apoio na batalha aí, velho Ah, não, velho Chegou aqui agora É o famoso Unhas A gente viu no filme lá A gente viu no filme lá Beleza Encantamento Enriquecido O feitiço que mantém os elfos sob controle da Mata Bélica não é mais tão forte quanto costumava ser Contudo os ventos têm soprado com força em comum Os espectroncos perceberam isso, afirmando ser este momento oportuno para canalizar os turbilhões mágicos e reforçar o encantamento usado em suas unidades élficas Ao menos temporariamente No entanto, eles também podem ser usados para revigorar as almas dos elfos que habitam os arbóreos da Mata Bélica Um reforço inestimável para os combates que se avizinham Qual será a sua decisão? Ahn... Aumentar... Mano a atenção dos elfos, é Poder para os arbóreos, com certeza Espera aí que a gente já faz a batalha, gente Põe aqui Aí, Drisha Vem pra cá Olá, tudo bem? O que temos aqui? Vou ter que atacar vocês ou vamos ter uma forma pacífica de resolver a situação? Se eu tiver que atacar, paciência né velho Aqui não tem nada de novo, das unidades Acho que eu vou substituir um morcego por um lobo O lobo ele é... Ele é melhor velho Calma, eu vou saquear depois que eu pego a floresta, mano, relaxa Não problema Se bem que eu acho que vou ter que esperar um turno aqui mesmo, né? Para aparecer a missão então Já que aqui é Middenheim Vamos já fazer rapidinho Tá lá, tá saqueando E deixa eu deixar o Homem Árvore cuidando da minha antiga cidade lá pra mim Ele vai ter o Lord das Feras Eu acho, deixa eu ver as opções Marquinho Dac Obrigado pelo follow, sou muito bem-vindo aí velho Lamento dos desesperos Esse Fard aqui é interessante Penalidade pros inimigos em volta constantemente E tira óculos dos inimigos locais Pendura as assassinas, causa da dança quem tá em volta Esse aqui também é muito bom velho Ahn, eu acho que eu vou com esse aqui velho Se bem que esse aqui é muito bom Mas eu já tenho a glitch de... De sombra né Pode ser esse aqui velho, ataque de veneno Defende aí meu querido Sugestões de nomes para minha árvore de... De exército ali Barbárvore já foi velho E esse aqui vai ser o Zoom que eu zoom por algum motivo que vai ser o Homem Árvore Zoom... Árvore Zoom Árvore, tá aí Ela tem menos cargo Manutenção reduzida para as Dríades Casca amarga inabalável Bons com possibilidades grandes para os monstros da selva aqui Manutenção reduzida para o Homem Árvore Não põe isso aqui Manutenção reduzida para Dríades E sim, eu passei o turno e eu devia ter feito a batalha Pera aí Aparentemente já deu sucesso aqui Vem só uma batalha contra a seguinte facção, com um bom imperial A gente tem que achar isso aí velho A incursão de Dríca em Midland rendeu frutos O paradeiro da presa de Taurof foi determinado Ela estava guardada em um dos diversos altares de Taal Os parados pelo Império Mas os encarregados de protegê-la perceberam a aproximação de Dríca E levaram a relíquia a um local mais seguro A presa de Taurof está em trânsito Mas onde quer que brotem as árvores A urze mestre da aflição tem olhos e ouvidos Ok Caralho, do nada maluco Vou declarar H em você foda-se Do nada velho Nordsman está insana né Leroy Jackens E aí Gameron, bem vindo de volta Val, o genitor Val o genitor trabalha incessantemente criando armas para ajudar os elfos nas batalhas vindouras Renda gerada mais 10% Armadora mais 10% Proandades de infantaria e cavalaria elfica Ok É velho, não me deu nenhuma opção de pegar pacificamente a floresta aqui Onde que está essa facção de comboio? Nossa, está longe hein Acho que vou pegar a floresta primeiro aqui velho Vai ser um pouquinho treta mas... Vamo lá Vamo lá Dinossauro selvagem pra ela também Tá na floresta, dá pra colocar Deixa eu ver essas aranhinhas de perto aqui Galera que tem anacnofobia, não olham pra live agora Que bonitinhas Que coisa horrível Nossa, que vontade de dar uma chinelada nisso aqui Bonduda Pronto, pode olhar de novo Tá, as aranhinhas, vamos colocá-las aqui Já que tem floresta dos lados aqui, né A gente pode cercar eles Enquanto a gente corre pelo meio Mas todas as vezes tem vídeo vanguarda também Então a gente vai estar encostado nele de qualquer forma Que eles nem vão saber o que está acontecendo Muito legal Muito legal Então vocês podem até vir mais pra frente aqui velho Vamo lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, aqui Só tem arqueiro velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Novo Vamos abrir também, vai ter que estar com o meu! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Vem incomodar os arqueiros deles e vocês! Pode deixar esses aí em paz! Os arqueiros que correram para trás, vamos pegar com os cachorros! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Vamos ver aquela galera ali! Cachorrada! Vamos para lá! Aranhas! Estão livres aí! Vem para cá! Cachorrada! Estão prontos! 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 Acho que o Stringer caiu, o que? Caiu não, bicho